Música 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 Eu acompanhei Música 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 É a nova lei da casa Assim quem erra morre sem céu É a minoria morrendo a casa Erguendo as mãos pro céu Em busca de uma recompensa Mas fechando o vidro do carro Na cara da criança indefesa A pavor da vida Mas também da punição De morte É porque não teve a sorte De maceração Perdoai nossas ofensas Mas destrua quem nos tenha ofendido Piedade segredada É a nova lei da casa Assim quem erra morre sem céu E a melhor é a mais vagada A mão na mão pra garantir a sua paz Oferecer a outra paz e nunca mais Estamos cada vez mais longe do real sentido Se morreu foi porque mereceu Se morreu foi porque mereceu E gostei de me assistir nesse lar Há dois mil anos atrás Se morreu foi porque mereceu Foi porque mereceu E foi porque mereceu E foi porque mereceu Sobre amor Se seguir Se morreu Se morreu Não era merava gru Oferecer a outra face nunca mais Estamos cada vez Mais longe do real sentido É tanta estupidez Seja tão justo assim Pra fazer justiça com as próprias mãos Se queira ponto no dedo Bebe a própria condenação Se queira ponto no dedo